Fala galera, aqui é o Vitória Amoedo e hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Impressionantemente, o preço dessa moeda subiu 419% no último ano, nos últimos 12 meses. E não para por aí, se a gente olhar lá do início de 2019 para cá, a moeda saiu de zero para perto de 52 mil dólares. Loucura, né? Muita gente se pergunta se está na hora de investir e todo mundo quer saber como comprar o Bitcoin. Então eu resolvi fazer um vídeo, não que eu recomende que você compre neste momento, mas todo mundo quer saber como comprar, mesmo antes de saber o porquê. Então eu resolvi fazer um vídeo com 4 passos para que você aprenda a comprar o Bitcoin. Mas antes da gente ir lá para o conteúdo, os 4 passos, quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir esse vídeo, apertar o like aí, para dar uma ajuda aqui no canal para a gente distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Se não é inscrito também, não esquece de se inscrever para ficar notificado dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Então pessoal, eu recomendo que antes de que você saia e parta para comprar Bitcoins, você primeiro estude o assunto e entenda, crie uma tese de investimentos para ver se você realmente tem um perfil para participar desse mercado. Muita gente que entra sem saber por que está investindo, provavelmente vai perder dinheiro. Então um conselho que eu te dou é, estude mais o assunto, se aprofunde, tente entender por que ele está valorizando, para onde está indo e crie uma estratégia que funcione para você, tá? Se você se interessa pelo assunto, vou deixar o link aqui para participar da minha mentoria sobre investimentos em criptoativos. Mas vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo para você investir em criptomoedas é abrir uma conta numa corretora. E aqui eu estou falando de uma corretora de verdade, de um exchange ou de um P2P, que eu vou explicar um pouco mais à frente. A ideia é que você cumpre numa bolsa, num mercado que negocia essas moedas. Não confunda exchanges ou corretoras com empresas de pirâmide, tá? Na corretora você compra a moeda de verdade, você investe diretamente na moeda. Nessas empresas você não sabe no que você está investindo. Você está investindo na empresa e não na moeda. Então não confunda uma coisa com a outra. Aqui que na tela vocês estão vendo uma lista com as corretoras, e eu vou disponibilizar o link para esta página para que você possa consultar. E eu recomendo que você escolha uma corretora que permita saques a uma taxa compatível, uma taxa competitiva, uma taxa razoável, para que você possa sacar suas moedas e ficar de posse das suas chaves privadas. O segundo passo para começar a investir, para comprar as criptomoedas de fato, é fazer um depósito em reais nessas corretoras. Então você faz uma transferência, um TED ou até mesmo um PIX, transfere recursos para essa conta para que você possa fazer a negociação de troca, fazer o trade para comprar as criptomoedas. Você vai trocar reais por uma quantidade equivalente em criptomoedas. Então você precisa depositar os recursos na conta para poder fazer essa negociação. O terceiro passo é pôr a ordem de negociação na sua corretora para trocar os reais de fato por bitcoins. Então colocando essa ordem, você vai lá, coloca que quer comprar X bitcoins com X quantidade de reais e aí você vai poder fazer essa negociação, fazer esse trade, trocar os reais pelos bitcoins. O quarto passo é sacar seus bitcoins da corretora. Os bitcoins são como o dinheiro em espécie, uma espécie de título ao portador. Então quem detém aquela senha, aquela chave privada, ele é o proprietário da moeda. Enquanto suas bitcoins estão lá na corretora, essas chaves estão de posse da corretora. Então quando você faz o saque, coloca esses recursos numa paper wallet, por exemplo, ou numa hard wallet, numa carteira ledger, por exemplo, aquele pendrivezinho eletrônico, pode ser um pendrive ou pode ser uma folha de papel. Quando você faz esse saque, você de fato é o proprietário dessas moedas. Então isso é muito importante para que você tenha mais segurança e não esteja sujeito ao risco, por exemplo, dessa corretora vir a quebrar. Não é um processo tão simples, mas há artigos na internet ensinando como fazer isso. E se você se interessa pelo assunto, quer aprender mais, quer saber tudo sobre criptomoedas, quero te convidar para a minha mentoria, tá? O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscreva na lista de espera, que assim que abrir a nova turma, você será convidado para participar desse treinamento, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.